O Abraçando o Parceiro 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 O Abraçando o Abraçando o Parceiro O Abraçando o Parceiro O Abraçando o Parceiro O Abraçando o Abraçando o Parceiro O Abraçando o Abraçando o Parceiro 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 O Abraçando 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 Se tá roubando espaço, se tá ocupando espaço do amor da vida Viver ela, tá atrasando os fãs do casal e do cachorro com o menino com a cara Viver ela, se tá roubando espaço, se tá ocupando espaço do amor da vida Viver ela, tá atrasando os fãs do casal e do cachorro com o menino com a cara Viver ela DJ Claudio Mez O abração pra poliçal E o meu parceiro Brau do Paridão Oi, droga, cê vai enrolar até quando? Oi, não me sobe, ela me viu só lá que tem um banco E só te falo que tem gente aí sozinha que daria tudo pra ter isso tudo E você tem que tocar, mas quer ter um banco Se você sempre tem que não quer ficar junto Viver ela, se tá roubando espaço, se tá ocupando espaço do amor da vida Viver ela, tá atrasando os fãs do casal e do cachorro com o menino com a cara Viver ela, se tá roubando espaço, se tá ocupando espaço do amor da vida Viver ela, tá atrasando os fãs do casal e do cachorro com o menino com a cara Um abraço pra Poli Sanz, um abraço pra você Entrou-te, você vai enrolar ela até quando? E tem sorte, ela não viu só ela que tá amando E só te falo que tem gente aí sozinha que daí eu fui pra ter suco E você tem o que for, mas quer tanto Se você sempre tem, então quer ficar junto Libera ela, cê tá roubando espaço, cê tá ocupando espaço do amor da vida eterna Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro por aqui com a terra Libera ela, cê tá roubando espaço, cê tá ocupando espaço do amor da vida eterna Libera ela, cê tá atrasando os planos do casal e do cachorro por aqui com a terra Bora, Raíssa, escute essa música Vamos lá Bora, meu parceiro Royal Para dar um mestrado Seu Pucy Ramandal, novinha, tu fica esperto Quero reflexionar com o sentadão de Pernambé Seu Pucy Ramandal, novinha, tu fica esperto Quero reflexionar com o sentadão Olha aqui, taca, taca, taca E tacana xeré E tacana xeré E tacana xeré Quando o seu fim mandar, que o citador de Pernambé Eita cana que tá, eita cana xereca Eita cana xereca, eita cana xereca Eita cana xereca, eita cana xereca Quando o seu fim mandar, que o citador de Pernambé O élcio que vem amar, o novinho é dovinho esperta Que é o flunho de seu lado, o citador de Pernambé O tempo que vai mandar o nove em a torrida esperta Quero ouvir-te sonar com o sentadão Olha aqui Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Quando o seu rimandar Com o setadão de carn vuram eu nezo Tcha-tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha 인endre Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha Um centadon, vamo Isso é porro pé claro, meu agrego É o seu buque, vai mandar uma alvinha, duvida, esperta, quero ouvir flui de seu marco, sentadão de perna pé É o buque, vai mandar uma alvinha, duvida, esperta, quero ouvir flui de seu marco, sentadão de perna pé Lítica, lítica da xoeira 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 Búbola Um abraço e parra remunho no sono Eita bichãozão Bumbo Que é a sua impostão Eu tô pensando que eu sou o quê? Eu sempre tenho que ter, eu só te esconde E ver se eu abrir mais venta pra tu ver Eu tô comina de azeite Eu gosto até dessa luta, mas tá brigando comigo Ela retou logo, eu trouxe essa que já dei pra você Oi, eu te liguei, eu vi, tá ocupadinho Eu tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, eu vi, tá ocupadinho Eu tudo bem, tá com outro contatinho Oi, quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Oi, quem mandou você brincar? Tu foi sentar em outro lugar Bora no parceiro Chico Pedro Produção Tá pensando que eu sou o quê? Eu sempre que lhe quero, eu nunca desvão E ver se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azeite Eu gosto até dessa luta, mas tá brigando com o amigo Ela retou logo, eu tô do saco e já dei pra você Oi, eu te liguei, eu vi, tá ocupadinho Eu tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, eu vi, tá ocupadinho Oi, quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Oi, quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar O abraço do parceiro Clássico de Corralino Tá pensando que eu sou o quê? Eu sempre que lhe quero, eu nunca desvão E ver se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô comina de azeite Eu gosto até dessa luta, mas tá brigando com o amigo Ela rebola, eu fiz isso aqui já deu pra você Oi, eu te liguei, eu vi, tá ocupadinho Oi, tudo bem, tá com outro contatinho Eu te liguei, eu vi, tá ocupadinho Oi, tudo bem, tá com outro contatinho Oi, quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Oi, quem mandou você brincar? Eu fui sentar em outro lugar Que só que a Naldonasté, como é? Bora, já ia Sui, sui Boa aí, um abraço do céu Pra Gasparzeu de Caraúba Bora, meu parceiro, né? Rui, eu me chamo e falo que gostou Que quer? Vê, mais de novo Eu disse, calma amor Espera por favor Vê, vou respirar um pouco E ela me chamou E falo que gostou Que quer? Vê, mais de novo Eu disse, calma amor Espera por favor Vê, vou respirar um pouco Oi, ela que como gostou Sentou e gostou Eu envolvo pro pai e chamou E ela que gostou Sentou e gostou Eu envolvo pro pai e chamou E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro pai que chamou E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro meu Seu bom Um abraço pra Deus Bora, neguinha E ela que chamou e falou que gostou E quer ver mais de novo E eu disse calma, amor, espera por favor Eu vou respirar um pouco E ela me chamou e falou que gostou E quer ver mais de novo E eu disse calma, amor, espera por favor Eu vou respirar um pouco E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro pai que chamou E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro meu E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro pai que chamou De amor E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro meu E ela que colocou, sentou e gostou E ela que colocou e falou que gostou E quer ver mais de novo E eu disse calma, amor, espera por favor Eu vou respirar um pouco E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro meu E ela que colocou, sentou e gostou Rebola pro meu E ela que colocou, sentou e gostou E ela que colocou, sentou e gostou Vou fazer uma festa, com as torta quebradas O som do par, então linha calvinha na sarrada Vamos tentar alugar, o som ele chegou Aumenta o som do par e não caputaria Começou, vou fazer uma festa, com as torta quebradas O som do par, então linha calvinha Na sarrada, vamos tentar alugar, o som ele chegou Aumenta o som do par e não caputaria Começou setan, setan, setan Sentiu, que sonho é esse, que puta que pariu Cê tá, cê tá, cê tá, rebola Cê tô tanta força que tremeu a rabia Cê tá, cê tá, cê tá, sentiu Que sonho é esse, que pôde de parede Cê tá, cê tá, cê tá, rebola Cê tô tanta força que tremeu a rabia Bora meu parceiro, desde assim Eu vou fazer com fé, gostar da quebrada O som de bala, não ia novinha na sarrada Vamos apertar o cara, o swing chegou Aumenta o som do bala, não quer putarinha Eu vou fazer com fé, gostar da quebrada O som de bala, não ia novinha na sarrada Vamos apertar o cara, o swing chegou Aumenta o som do bala, não quer putarinha Eu vou pensar, cê tá, cê tá, cê tá, sentiu Que sonho é esse, que pôde de parede Cê tá, cê tá, cê tá, rebola Cê tô tanta força que tremeu a rabia Cê tá, cê tá, cê tá, sentiu Que sonho é esse, que pôde de parede Cê tá, cê tá, cê tá, rebola Cê tô tanta força que tremeu a rabia Vou abraçar pra galera do Carvalho Branco É hoje que ele paga todo o palco que ele te fez É hoje que ele paga todo o palco que ele te fez Cabelo tá ok, de maquilha joguei Marquinha ainda tem, lá onde dá o quê? Vou botar no balão pro desespero do teu ex Se ele te trovar, ele vai se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Vem, uma bebê dança nunca mais ele vai ter Vem, uma bebê dança... Vamos lá! O abraço tá pra orelha O abraço tá pra você, né, querido? É hoje que ele paga todo o palco que ele te fez É hoje que ele paga todo o palco que ele te fez Cabelo tá ok, de maquilha joguei Marquinha ainda tem, lá onde dá o quê? Vem, bota no balão pro desespero do teu ex Bota no balão pro desespero do teu ex Se ele te trovar, ele vai se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Vem, uma bebê dança nunca mais ele vai ter Vem, uma bebê dança nunca mais ele vai ter Se ele te trovar, ele vai se arrepender Uma bebê dança nunca mais ele vai ter Vem, uma bebê dança nunca mais ele vai ter Vem, uma bebê dança... É hoje que ele paga todo o pau que ele te fez Cabelo tá ok, e maquia é ok Maquinha fica bem, a unha tá ok Vem botar no banho pro desespero do teu ex Se ele te trobar, vai ser rebelde Um abepeda santa mais ele vai ter Se ele te trobar, vai ser rebelde Um abepeda santa mais ele vai ter Só quer forró pegar ela Diretamente com o ralinho Isso aqui é forró pegar, ué Bora Tchau, dona Azteca, vem café com o uça Vem forrogar E vem por de trás Bora, vambora, vambora Olha, respeitando o forró que o swing é de verdade E safona na cara, o povo dança com vontade Toca no paredão, e senta isso é grave Mas tem uma coisa que não pode faltar E tu tem que ter vencido de ver, pode parar Fala que o bebê é cara, e a banda é swingada Fala que o bebê é cara, que a banda é swingada Fala que o bebê é cara, e a banda é swingada Fala que o bebê é cara, e a banda é swingada Fala que o bebê é cara, e a banda é swingada Bora, meu parceiro, eu adoro, meu irmão E o céu tá por preto Olha, respeitando o forroco e o suído é duveta E safona na cara, porro, dança por roupa Toca no paredão e senta no cigarro Mas tem uma coisa que não pode formar Vê tudo bem, tudo bem, se não tiver pode parar Fala que eu pego, que a banda é suingada Suído de rocó, eu não me foio Fala que eu pego, que a banda é suingada Suído de rocó Eu não me foio, fala que eu pego, que a banda é suingada Suído de rocó Eu não me foio, fala que eu pego, que a banda é suingada Suído de rocó O abraço do parceiro, o francês de boca, sou de Jacobino Vambora Olha, respeitando o forroco e o suído é duveta E safona na cara, porro, dança por roupa Toca no paredão e senta no cigarro Mas tem uma coisa que não pode formar Vê tudo bem, tudo bem, se não tiver pode parar Fala que eu pego, que a banda é suingada Suído de rocó, eu não me foio Fala que eu pego, que a banda é suingada Suído de rocó Fala que eu pego, que a banda é suingada Bora fugir Forró, pega Fala que eu pego, que a banda é suingada Fala que eu pego, que a banda é suingada Fala que eu pego, que a banda é suingada Fala que eu pego, que a banda é suingada Fala que eu pego, que a banda é suingada Fala que eu pego, que a banda é suingada Mas é que não dá mais Fala que eu pego, que a banda é suingada Já tô ficando louco Desveio, vou conversar de novo Eu tô mandando esse áudio Mas é que não dá mais Segurando essa saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Eu tô jogando a gole fora Chegou a minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Ó que viado com sucesso Bora meu parceiro Tu para é dar um seis sossego de cachecola, irmão Bora bater os pães Eu tô mandando esse áudio Mas é que não dá mais A gente vai terminar De vez Espera Vou conversar de novo Eu tô mandando esse áudio Mas é que não dá mais Você vai me fazer Já tô ficando louco Espera aí Vou conversar de novo Eu tô mandando esse áudio Mas é que não dá mais Segurando a saudade De você Pra entender o quanto ainda te quero Jogando a gole fora Chegou a minha hora Pra acabar com esse clima Você vai ver Eu tô falando sério Onde viado com sucesso O saco é a forró Pegado Papá Tocando com os corações Apaixonados Os corações Eu tô mandando esse áudio Eu tô mandando esse áudio Obrigado.